Nunca vi ninguém sou mágica Cinco tamanhos chapão de nosso web Magicamente tô elevado, baby Eu quero ver seus notas, então eu faço, baby Nunca vi ninguém com essa magia, baby Cinco tamanhos chapão de nosso web Magicamente tô elevado, baby Eu quero ver seus notas, então eu faço, baby Nunca vi ninguém com essa magia, baby Se alguém perguntar o que foi que houve, eu falo que eu não sei Magicamente tô elevado, baby Quando você liga, eu já sei muito bem Eu sei bem o que ela tá querendo É cinco da manhã Em Amsterdão Dentro de uma vó Ao caminho de Paris Saint-Germain Que é Versace, baby Que é Bambora, baby Ela foge bem Eu tô com a minha gang Eu tô com a minha gang Nunca vi ninguém com essa magia, baby Então eu faço bem